Tô de namoro com uma moça solterona A bonitona que será minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estou falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais 20 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom, mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de 30 Sendo distinta a gente era, ela perdoa Arão capricho pode ser de paqueraça Ser italiana, africana ou alemoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos 40 anos Nasce nos planos pro futuro da pessoa Em casa cedo logo fica separado Porque a vida que casada se enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário os problemas amontoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Vou me casar pra ganhar os teus carinhos Viver sozinho a gente desaconsoa Pois um gaúcho sem mulher não vale nada É que me deixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário a meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa